Colocar combustível tem doído no bolso de todo mundo nos últimos meses com o alto preço, não é? Mas com a nova política de preços, mesmo com a redução no preço dos combustíveis, nas refinarias, os motoristas não esperam muita coisa nos postos não, viu? Rodrigo é dono de um restaurante em Aracatuba, interior paulista. Ele conta que optou por motos para fazer a entrega pela economia no gasto com combustível. Os motociclistas chegam a rodar 160 km por dia e com o anúncio da Petrobras sobre a redução do preço da gasolina nas refinarias, a expectativa por aqui é positiva. Quem trabalha no comércio hoje em dia está com uma margem super pequena, então a gente tem que tirar de onde não existe mesmo, né? Então, essa redução ela vem numa boa hora, porque a gente, para fechar as contas no final do mês, a gente precisa tirar de qualquer lugar. Na fonte, o preço do óleo diesel e da gasolina caíram em torno de 3%. Marco vive na estrada há 21 anos. Para quem já chegou a rodar até 20 mil quilômetros por mês pelo Brasil todo, qualquer economia de combustível é bem-vinda. Trabalho sobre custo, né? Quando menos se gastar na estrada, sobra um pouquinho a mais para nós. Se for ver mensal e anual, né? Com certeza vai ajudar bastante. De acordo com a Petrobras, a lei brasileira permite a liberdade de preço no mercado de combustíveis. Por isso, a redução nas refinarias pode ou não se refletir aqui para o consumidor. Mas caso o valor seja integralmente repassado, tanto o preço do diesel quanto da gasolina pode sofrer redução de 5 centavos por litro. A cadeia do petróleo tem muitos elos, né? E pode ser que lá na refinaria você consiga uma redução no preço, só que no decorrer de todos os outros componentes da cadeia, alguém se apropie dessa redução. Não numa parte total ou talvez parcialmente. Aí passa para um outro membro da cadeia, um outro elo da cadeia, ele também vai reduzindo até que chegue ao consumidor, talvez com uma parcela muito mínima. Vai fazer diferença nenhuma no bolso. Não faz muita diferença. É muito pouco, né?